Calma, calabreso, calma, calma, calabreso Calma, calabreso, 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 bora Estourou no BBB Se existe algo que eu odeio mais que o Brasil, esse alga é o nordês Digo, o brasileiro Normalmente as pessoas normais imaginam que um país onde esse tipo de gente escolhe o líder máximo da nação Não corre o menor risco que seja de dar certo Elas normalmente estão certas Porque se existe uma verdade universal, é que o coletivo é inferior ao individual Principalmente no que diz respeito a arte de pensar Imagine a sua escolinha, tire o cara mais inteligente da sala e faça uma pergunta muito difícil para que todos, pensando juntos, consigam resolver E eles não vão conseguir, mesmo que se passe 5 horas Coisa que o cara mais inteligente da sala consegue fazer, mesmo sendo somente um indivíduo apartado do coletivo Outro exemplo são os filmes de investigação Onde vários policiais não conseguem investigar um caso E um detetive em particular, usando somente a sua inteligência, consegue ver o que os demais não conseguiram E eu só disse isso tudo para você para te convencer do por que raios a constituição de 88 deixa esse cara fazer aquele negócio que todo mundo faz de 4 em 4 anos Sendo que é óbvio que o coletivo não pensa E se pensa é com doses cavalares de atraso E esse padrão de comportamento é muito normal no mundo em que vivemos Esse é o cidadão de nossa Roma O que acontece com um homem que cresce ouvindo que ele é descendente de Aquiles? Ele vai realmente acreditar e pensar que tem o sangue dos deuses e será Alexandre o Grande Do mesmo modo, o que acontece de um homem que cresce ouvindo funk e afastado de qualquer símbolo de moralidade? Ele vira o igão do pó de pá E essa é a situação de 90% das pessoas hoje nesse país Aliás, as pessoas que formaram esse país que conhecemos hoje Todas as nações principais do mundo e que nego olha querendo imitar o sucesso delas Tem algo em comum Que vai além do sistema de governo e bartolagens desse tipo Que é que todas são ou foram aristocráticas? Os Estados Unidos só deram certo enquanto era uma república aristocrática As monarquias na Europa só funcionaram enquanto eram aristocráticas Roma só caiu quando parou de ser aristocrática Os romanos acreditavam que seus fundadores, o Romulão e o Remulinho Eram descendentes de troianos Troianos estes que depois da guerra de Troia teriam se exilado no oeste Provavelmente numa das cidades fundadas pelos descendentes genéias Que era o Dom João VI da mitologia E essa terra seria o que depois viria a se tornar Roma Assim os romanos eram uma espécie de descendentes genéias E isso formou a aristocracia romana E a figura do aristocrata hoje foi destruída Não falo só da velha deturpação dos reis com perucas e jeitos de moça Da época do absolutismo régio Falo até hoje realmente Principalmente nos meios cristãos Hoje você tem esses caras de suspensório Que sabem alguns conceitos e se acham da elite Essa pra mim é a maior deturpação da história das deturpações Se você for analisar os escritos sobre os Estados Unidos Você vê que desde Jefferson até Tocqueville Eles estão alertando dos perigos da demograzinha E que o país só vai dar certo enquanto eles forem aristocráticos No Brasil a mesma coisa Na época do intancável Pindoramil Os impérios Astecas e Maias Eram todos longe dessa região que hoje chamamos de Brasil Com os portugueses aqui você teve uma tentativa de estabelecimento de uma aristocracia Que não funfou e se converteu na burocracia Óbvio que você teve a democracia racial que foi algo positivo Mas diferente das demais colonizações Onde os nascidos na metrópole tinham preferência aos nascidos na colônia Aqui os colonos conseguiam usufruir e alcançar sem problemas os altos postos de Estado O que criou uma classe estamentária Um estamento burocrático que seria uma oligarquia Que é a perversão da aristocracia A tentativa real de implementação de uma aristocracia nessas terras Só viria a dar certo a partir de 1808 E vai até 1889 Que entrou para a história como nosso período imperial Onde com a vinda do Imperador Dom João Você tem que nomear uma nova casta de homens Que são os homens de Estado Os melhores no que fazem E assim formar uma nova elite Cujo interesse seja o bem comum Sendo esse o único período em que se tentou criar no Brasil Uma aristocracia de fato Não à toa tanta gente saudosista desse período Onde a ordem social prevalecia sobre a ordem econômica Somente durante esse período Você teve interesse em ver que o Brasil foi uma terra de Santa Cruz Em quem era esse tal de Pedro Álvares Cabral Em resgatar a historiografia da época da colônia Como de Frei Vicente de Salvador E montar uma mitologia nacional Buscando educar os melhores homens E combater as oligarquias internas Somente a partir da lei Saraiva Que inicia as tentativas de democratizar a monarquia E que o projeto descamba Para esse mito pagão do ordem e progresso Que são duas palavras antagônicas Que os fundadores da república Imbuídos de suas utopias Nem se deram conta Assim os bachareis Principalmente os de direito Sem uma figura aristocrática Para lhe servir de freio Criaram essa casta burocrática brasileira Que foi se atualizando no decorrer das eras Por isso a democracia Precisa da destruição da aristocracia O aristocrata é um homem A qual a liderança E a responsabilidade da liderança é atribuída Qualquer Zé Ruela Que aparece de quatro em quatro anos Que vira figura de desafeto público E depois some É a maior ilusão da democracia Porque todo mundo já ouviu Que quem colocou o Zé Ruela lá Foi você Ou seja, inventaram esse ente abstrato Chamado povo Que não existe na realidade concreta E que obviamente não pode ser imputado Pelos seus erros E até mesmo crimes Diferente de um monarca, por exemplo E isso é algo que aparentemente Nunca vai ter no Brasil Porque esse câncer do período colonial Que leva a gente pro democratismo Que é anti-aristocrático por essência Muito se fala na bolha internetesca Sobre protecionismo e indústria E... Bem... Você talvez não saiba Mas eu passei as primeiras duas semanas Desse mês no Japão Com amigos e família Fugindo da Opus Dei Que quer me matar Possivelmente Mas um amigo meu me contou Que lá eles não tem Essas pembas de protecionismo Por governo A própria população Japoronga Prefere comprar As coisas feitas no Japão O que me lembrou Na recuperação da WW2 A moie média Japoronga Preferia comprar O arroz mais caro Para ajudar Na recuperação econômica Do país A própria população No geral Se vê participando Do bem comum A população japonesa Tem ainda Um forte teor Aristocrático Residual O que não acontece Se olharmos Para a selva Por isso que o império Não deu certo A população brasileira Não é nem um pouco Uma população leal O sentimento De lealdade Algo desconhecido Por quase todos Os cidadãos brasileiros Não adianta O imperador Nomear Uma aristocracia De estadistas Ou o seu presidente Milico Do coração Fazer um protecionismo Para a indústria Porque Ninguém Está interessado Óbvio Que tem exceções Uma galera Ou outra Tentou resolver Esse problema Da bostialidade Do brasileiro Mas no geral Desde a casa grande Sobrados Até apartamentos De luxo De condomínio A tradição brasileira Perene É a feijoada Entretanto Existe uma forma De resolver isso Só que ela Não envolve Meios Que as pessoas Gostem de falar Sobre Mas esse ainda Não é o vídeo De como eu vou Montar o meu próprio Movimento Para salvar Esse país Curiosamente Eu poderia finalizar Esse vídeo Fazendo uma piadinha De que tudo É aristocracia Igual àqueles imbeciles De internet Que generalizam tudo Só que diferente Desses caras Eu estudei Eu sei Que o que destruiu A aristocracia Foram as pessoas Dos burgos Que é o nome Que dá origem A burguesia Ou seja A sua empresa Não é a sua monarquia Muito pelo contrário A classe econômica Do terceiro estado Que destruiu A aristocracia O clero E a monarquia Enfim Se você chegou Até aqui Comente Eu amo a democracia E nos vemos Na próxima semana Tchau 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 Tchau